Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A camisinha assassina os piores filmes do mundo. É, 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 é isso daí que vocês viram, é isso daí, é lá do canal do Super 8. Bora ver naquele vídeo que vocês viram em minhas reações e, bom, é, é... Como é que vai ser esse filme, cara? O cara bota ali a camisinha, a camisinha come o Bilal dele ou a camisinha sai e come a mina sem o cara precisar do Bilal do... Enfim. Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o legal. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Prentesa poderosa, a Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau. Alexandre Mária. Olá, contraceptivos esfomeados. Olá, contraceptivas esfomeadas. Eu sou o Otávio H, esse aqui é o Super 8 e... É dia de coisa ruim, pois muitos de vocês sentiram falta desse quadro terrível e horrendioso. Eu confesso que eu também senti. Eu só não faço mais desse quadro, porque às vezes dói ver muito filme ruim. Mas eu tenho que confessar que não foi muito bem o caso dessa vez. Por quê? É isso que a gente vai ver agora nos... Peores filmes do bundo. Com a repetácula e fábula de preservativos que saem à noite para saciar a larica. E só aviso que tem spoiler, tá? Um rabugento detetive italiano é convocado para investigar um estranho caso de mutilações penianas que tem acontecido numa cidade de Nova York onde só se fala alemão. Então ele tenta desvendar o mistério antes que mais bililios acabem decepados no chão. Incluindo o seu próprio. Enquanto isso, ele ainda luta para fugir de uma travesti apaixonada. Acontece que a camisinha assassina não é ruim. Aliás, não é tão ruim. É um típico filme B intencionalmente trash com o propósito de fazer humor. E olha, eu tenho que dizer que até se sai razoavelmente bem. Também não é o ícone de filme tão ruim que fica bom. É um filmeco B marromenos com ritmo irregular, com inserção de algumas cenas que não ajudam a narrativa e a repetição de algumas piadas que não funcionam tão bem assim. Mas dá para se divertir e tem alguns recursos narrativos bem feitos, como referências ao cinema noir, a narração do detetive protagonista que usa sobretudo e não para de fumar. A camisinha é até bem feita e dá para acreditar na periculosidade do bicho e que ele seria realmente capaz de arrancar uma bilunga no dente. A direção tem uma boa noção do que está fazendo e usa planos longos e traveling suaves e elegantes, como esse logo no início. Inclusive, esse é um prólogo bem encaixado para o filme logo dizer a que veio. Mas fiquem tranquilos, pois eu também não vou ficar aqui rasgando seda não. Esse filme foi feito para ser debochado e debochar iremos. Pois logo nessa sequência inicial, o filme já introduz a pandeguice através desse grito de bafo de caverna da moiezinha que até levanta o cabelo do sujeito, desse incidente e desse depoimento. Eu mando mais seco! Com certeza. Inclusive, depois que tem a giromba arrancada, o cara tem que sempre comprar uma nova no supermercado. E é isso que somos apresentados ao nosso herói, Luigi Macaroni. Ei, piadoca de tiozão beleza, digna aqui no canal. Mas então, como vocês já devem ter percebido, Macaroni tem um charme único e irresistível. Mas se enganam vocês, garotas, que acham que teriam alguma chance com ele. Primeiro porque ele é um moleque piranha. Segundo porque... Pois é, nosso herói é um machão gay. Um típico macho man. Um toque ilegal do roteiro que trata isso de naturalidade. E mais tarde, ainda usa a orientação sexual dele em prol da discussão levantada e que tem tudo a ver com o filme. Mas também não se empolgue você, jovem dinâmico gay, que acha que teriam alguma chance com esse seduzente toquinho de amarrar jegue. Antes de desfrutar desse pedaço de mau caminho, você vai ter que desbancar a travesti parecida com o Randy Quaid, que dubla música sem fazer ideia do que tá cantando e insiste que é parecida com a mãe do Macaroni. Jesus amado, que horrorosa devia ser essa mulher. Esse traviacão aí tá parecendo aquela bicha muda, que o Bisco de Sensei geralmente coloca. Não tem graça. Tem, tem muita graça. Pra vestir era Bob virou Babette, e o filho adora fazer essa piada porque acha muito engraçada. Graça essa que, quando eu encontrar, pode deixar que eu aviso. E mesmo se você achar que dá pra competir com a Bob Babette, ainda vai ter que lidar com esse garoto de programa Zero à Esquerda mais inexpressivo do que um tijolo. Ah, mas ele tem um forte. Pode até se impressionar, mas não foge da raia diante da manjoba de Luigi Macaroni. Um detalhe nada pequeno que eu esqueci de mencionar. E mesmo se você conseguir desbancar com a pernícia e levar esse belo varão pra cama, difícil será conquistá-lo. Porque Macaroni tem um caso complexo pra cuidar. O caso de camisinhas dubladas pelos filhos do Chico e Teco com Alves e os esquilos. E que arrancam bolas e pipis com seus dentes afiados. Peraí, como é que os caras conseguem vestir a camisinha se ela tem dentes? Enfim, olha ela lá pitando e correndo com a gota. Então Macaroni fica tão neurótico pra achar a maldita que sai abrindo as portas do bordel todas. Pô, tá certo que o lugar é um muquifo de quinta categoria que distribui preservativo fora da embalagem, mas invadir o quarto do povo durante a furukinfagem é sacanagem. Ou melhor, empata a sacanagem. E aí quando ele encontra, ainda sai atirando pra tudo que é lado pra acertar a ditacuja. Como é que ele segura a arma? Uma reação natural, porque é sempre importante estabelecer o medo. Mas o pior de tudo é que ninguém no departamento de polícia acredita nessa história de camisinha devoradora de mandiocas. Será que ninguém pensou em, tipo, ouvir as vítimas? Porque a camisinha assassina só no título, mas na história ela só arranca Bilal e deixa o povo vivo lá. Diz Bilalado. Enfim, lógica pra quê, né? Temos uma cena fazendo alusão gratuita à psicose. Bota que é Los Páreos. Olha esse corpo. Que homem. Mais uma cena de tiroteio adoidado. Receio de acertar algum vizinho. Já merda. Qualquer detetive caçador de camisinhas que se preze não se preocupa com isso. Pá certo ele. E sabe o que é? Nosso sexy herói segura o tchan pra evitar ter suas partes atacadas. Pega uma mangueira de gás, coloca entre as pernas, mostra o seu pandeiro pra câmera e engana a camisinha. Olha só! Então a legista examina o cadáver do preservativo com cuidado com só ela e conclui que é um bicho concebido artificialmente. E aí logo depois começa a infestação de camisinha do tinhoso. Que coisa ridícula. E agora elas estão mais vorazes, pois devoram narizes também. Gente, qual o problema dessa mulher? É tão difícil colocar a mão na fuça e arrancar o bicho? Ô meu Deus, precisa desse labafero todo? Aí a gente vê uma cena aleatória de um candidato à presidência dos Estados Unidos discursando em alemão. Enquanto isso, o Macaroni, achando que já acabou com as ameaças tudas, vai lá atrás do temil prostituto. Que faz doce a priori, mas logo depois encontra o detetive no elevador. Acontece essa coisa aí que eu não sei descrever. Então cede pros encantos do Nanico. Então, gente, antes que me interpretem mal, nada contra, tá? Sou dois adultos se beijando. E tudo bem, mas eu confesso que eu fui pego de surpresa, tá? Ah, não vai... Na moral, não vai ser hipócrita não, caraca. Aí se é um homo, os homos ex oar que vê os héteros se beijando, ele fala também, ai gente, que nozo, ai, tem lugar pra vocês se beijarem. Aí quando é um hétero vendo dois gay se beijando, pô, eu falo, caraca, que porra, que... Aí ele fala, você é homofóbico, você é homofóbico, não pode, você tem que ver e gostar do que tá vendo. Não, 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 não! Quando a saliência é sinistra, o bagulho fica tenso. E o Vucu Vucu é tão molestento que, enquanto o povo espera, e essa mulher geme como um zumbi sem explicação, o elevador dá um chadu da gota e sobe, desce, desce e sobe. Ah, entendi o que o filme fez aí. Corta pro candidato, ele ficando na banheira. A camisinha navega, um patinho de borracha, o som da trilha de tubarão. Uma mulher exuberosa observa e então tome um inhaque no pirulito. A mulher grita, porque é sempre mais eficaz do que pedir ajuda. E os seguranças? E ainda olha pra câmera esse sapecão aqui, ó. Ei, danado. E claro, no outro dia a notícia não podia ser outra. Ah, o nome do candidato é o equivalente a Pinto. E ele agora tá assim, hein? Ó, que piadão, hein? Parece até que fui eu que escrevi esse roteiro. Mas eis que nosso detetive descobre que os ataques pintorescos não acabaram. Sabe aquela mulher mocoronga da praça que teve o nariz atacado? Ela agora dá mais detalhes do que aconteceu, embora ninguém entenda a língua que ela inventou. Uma hora de filme, uma nova personagem é introduzida aleatoriamente apenas pra gente ver que ela interroga suspeitos rosnando. E depois ela vai embora sem acrescentar nada. Isso é uma peruca, com certeza. Mas o clima esquentou na delegacia. Eles descobrem que um prestigiado bioquímico tá sumido. E por alguma razão que eu não sei explicar, a decisão do chefe de polícia é vestir um dos seus policiais assim e mandar ele pra uma boate gay. Boa, parece venérico. Enquanto isso, essa maldita mulher insuportável continua falando qualquer coisa. E então finalmente encontram alguém que entende o que essa pé no saco tá falando. Só que a outra só entende. Ela também não fala a língua dos caras. Essa foi boa, 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 boa. Essa foi bem boa, tem que admitir. Mas o Macaroni é um polícia sério e se enche dessa pataquada. Ele ouviu a louca da língua inventada falar sobre hospital e já se mandou pra lá pra conversar com a médica-chefe. E nega sobre a aparição de algum contraceptivo dentuço arrancador de bilaus por lá. Mas começa a mostrar suas garrinhas. Minutos depois, Macaroni descobre o laboratório secreto e encontra o cientista raptado. E eis que a médica agora aparece completamente lunática. Gente, assim de repente a mulher virou o cão cadô. Que foi que deu nela? Fumou cocô, cheirou xixi, bebeu o yakult vencido? Ela deve estar com muito lactobacilo morto no sangue. Mas a gente há de convite. Que interpretação show, hein? Pois então, como vocês já perceberam, o caso se tratava de uma fanática religiosa que tava mais preocupada com os pipi o alheio do que com a própria sanidade. É, os sintomas não mentem. Essa daí é louca de contar a areia da praia. Mas enfim, Macaroni a enfrenta. Ela dá piti. Ele luta com uma camisinha devoradora de perus gigantes. Que isso? Ela dá piti. Ele salva os amigos pendurados. Ela continua dando piti. Ele dá um sermão da bexiga nela que se envergonha. Mas só por alguns minutos, porque logo depois ela volta a dar piti. E assim, esse brilhante clássico do cinema B chega aos finalmentes. A camisinha assassina tem terror, tem mistério, tem comédia, tem romance e tem até uma mensagem social, olha só. Quem diria, hein? Que tudo isso seria visto num filme com esse título e com aquele belo selo trash de qualidade. Só faltou a gravidez masculina. Que beleza, cara! E essa é a minha reação ao filme. É, chegamos ao fim de mais um Peor É Sua e Vai Fua Bondu. E você, que filme você quer ver aqui nesse quadro? Eu tô anotando. Esse daí foi sugestão de vocês, hein? E depois, sempre quando eu tô na dúvida, eu jogo lá pro Twitter pra vocês decidirem. Então me sigam lá no Twitter pra participar das próximas enquetes. E aproveita e me segue também no Instagram. Então é isso. Me procura lá nas redes do seu site. Gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like. E se você chegou agora e se interessou pelo que viu, eu não vou pedir pra você se inscrever, não. Vou pedir pra você conferir outros vídeos do canal. E aí, se você gostar, aí você se inscreve. Beleza? Então é isso. Mais um Super 8. Tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Olha só, que bonitinho. Autismo, autismo. É alguém que falou na live aqui. Não sou o Gustavo... O Kevin Brito 27 que falou que é autismo. Não foi eu, tá? Embora eu concorde. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal do Super 8. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu gostei pra caraca. Foi um vídeo muito engraçado. Cara, na moral, mano. Tem cada filme que eu, sinceramente, eu nunca esperaria um título como esse. Na moral, primeiro tem o Sofá Assassino. Agora a Camisinha Assassina, gente. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai ter o Sutiã Assassino. Vai ter a Calcinha Assassina. Vai ter a Cueca Assassina. Vai ter o Cocô Assassino. Será que já tem, mano? É bem problema que já tenha. Enfim, de repente já tem no canal dele. Eu não sei. Sei lá. Quero deixar meu abraço aí pra todo mundo que tá aparecendo aí agora. Aqui ou aqui. Não sei qual lado. Tá? São pessoas que são membro aí do canal. Tá bom? Se você quiser ser membro do canal do YouTube. Pra ver vídeos antecipados também. Tá bom? Os vídeos editados que eu falo. É isso. E quiser também, de repente, só me ajudar também diretamente aí. Sendo membro do canal. Sou muito grato. E muito obrigado pra você que tá aí como membro do canal. Um salve pra você. Um abraço. Tamo junto. Beijão do Negão aqui. O agente Negão. Marroi. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau. 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 Obrigado.